Manhã de protesto no município de Nossa Senhora do Socorro, moradores dos loteamentos São José e Parque Nossa Senhora de Fátima interditaram uma avenida para cobrar pavimentação e segurança nas ruas. O protesto foi feito no final da avenida Santa Gleide no sentido do loteamento São José em Socorro. Os moradores queimaram pneus e pedaços de madeira. O trânsito ficou interrompido por quase duas horas. A comunidade reivindica a segurança pública e melhorias no saneamento básico da região. Rua aí, toda esburacada, policiamento não faz uma área adequada para ele rapidão, quando chegar aí o ladrão já foi e a roda tem que sair. Calçamento que até agora não saiu, saúde e segurança nós não temos. Se haja um roubo aqui, quando a polícia chega já foi, já aconteceu o que tinha de acontecer. As luzes aqui é escuro à noite, pessoas que estudam à noite têm medo e como é que nós podemos ficar desse jeito? A polícia militar foi chamada para acalmar os moradores. Uma viatura do corpo de bombeiros esteve no local. Em poucos minutos o fogo foi apagado. As pessoas podem ficar tranquilas no loteamento de São José, no Parque São José, que a prefeitura vai realizar o trabalho de calçamento, não só no Parque São José, mas ali na região do Nossa Senhora de Fátima, tem projeto também para fazer calçamento ali naquela localidade. E a segurança? Olha, o posto tem o vigia, isso já foi confirmado, o vigia trabalha nesse posto. Agora, a questão da segurança de maneira geral, a polícia é quem tem que realmente dar essa informação. A questão da segurança de maneira geral, a polícia é quem tem que ter essa informação.